O tal do coronavírus está incidindo em todos os órgãos do nosso corpo. E hoje eu estou trazendo de volta pedidos, depois de muitas perguntas que chegaram, que ele já esteve no meu programa, o doutor Rafael Coelho. Obrigado, Rafael, por você voltar. O Rafael faz parte da elite da medicina brasileira, o urologista, médico coordenador da equipe de uro-oncologia da Universidade de São Paulo e um dos mais exímios profissionais que operam por robótica. E são poucos no Brasil, não, Rafael? Sim, ainda são poucos profissionais com habilitação para essa cirurgia. Não só para cirurgias que você faz, mas demais. Sem dúvida, existe ainda uma barreira no treinamento, uma dificuldade na formação de novos profissionais que gera essa dificuldade em ter profissionais hoje habilitados para esse tipo de cirurgia. Mas isso tem melhorado. Aos poucos, a gente tem conseguido criar programas para treinamento de novos profissionais. E hoje você acordou otimista ou pessimista? Eu acho que o papel do médico é sempre estar no meio dos dois. Eu acho que o médico tem essa função de ter tanto otimismo como trazer esse otimismo para a realidade para que a gente consiga fazer o melhor pelos pacientes. Então, o papel do médico é sempre estar bem centrado em entender aquilo que tem de bom e de ruim em cada situação e levar isso de uma maneira objetiva e correta para os nossos pacientes. Então, acho que essa é a nossa função. Rafael, você não tem noção quantas perguntas nós recebemos, haja vista que o doutor Rafael foi convidado e ele aceitou para ser um dos nossos consultores, ao lado de tantos outros médicos que aqui estão com periodicidade. É o caso de Roberto Calil, é o caso de Davi Uip, é o caso do doutor Macedo. E o Rafael resolveu, a meu pedido, democratizar toda essa sua experiência com vocês. Então, nós vamos falar hoje de aparelhos urinários, homens e mulheres. Vamos falar de urologia que está tão ligado ao homem quanto à mulher. As perguntas que eu tenho aqui, elas chegaram. Algumas, se forem muito pueris, podem ser canceladas. Mas, de qualquer maneira, vocês merecem a atenção e o Rafael, certamente como atencioso que é, o fará. Por exemplo, o exame de toque nos exames de próstata continua sendo muito preconceituoso no Brasil. O exame de toque é um exame fundamental, mas as pessoas não fazem porque têm preconceito. Me fale um pouquinho disso, Rafael. Tá. Então, primeiro, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra participar do programa e tentar responder as dúvidas dos telespectadores. Então, o exame de toque faz parte do rastreamento que a gente programa para o homem para diagnóstico precoce de câncer de próstata. Ele não é a única maneira de rastrear, mas é um dos métodos simples e disponíveis para a população para que a gente possa rastrear a doença. Então, existe ainda assim um preconceito em relação ao toque retal na população masculina, mas isso tem diminuído. Campanhas do tipo Novembro Azul, que começaram nos últimos anos, têm esclarecido à população masculina sobre a importância não só do rastreamento do câncer de próstata, mas o diagnóstico precoce de todas as patologias da população masculina. Então, eu acho que essas campanhas tiveram um impacto muito importante para o homem procurar o médico. Não que seja especificamente para diagnóstico de câncer de próstata, mas para fazer um check-up de saúde global da população masculina. E isso ajudou a diminuir o preconceito. Então, existe ainda, mas há uma redução clara com essas campanhas nos últimos anos. Agora, o toque retal, ele não exclui o exame de PSA. Aliás, o que é PSA? Todo mundo tem noção, mas o Dr. Rafael pode nos dar uma explicação objetiva. Então, o PSA é uma proteína que é produzida pela próstata, de modo que qualquer alteração prostática, seja infecção, inflamação, mesmo câncer, pode alterar a dosagem dessa proteína no sangue. Então, ele é um exame amplo, inespecífico, mas que nos gera uma preocupação de que possa haver algo de errado com a próstata. E são exames complementares. Então, hoje, a maioria dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos pelo PSA, uma minoria pelo toque retal. Então, claramente, o toque retal não exclui a necessidade de colher este exame de sangue, que é o PSA. Vem uma pergunta aqui. mesmo que o PSA tenha sido alto, pode estar relacionado a outros problemas, como uma inflamação benigna do órgão? Somente a biópsia pode determinar o diagnóstico? Então, isso é bem interessante. Como eu falei, o PSA é inespecífico. O aumento de PSA pode estar relacionado a uma doença benigna, a uma inflamação, infecção ou mesmo ao câncer de próstata. Então, isso precisa, ele só nos diz que a gente precisa fazer uma avaliação mais pormenorizada, uma avaliação mais acurada da próstata. No passado, te diria, num passado recente, realmente a gente fazia essa investigação com biópsia de próstata. Hoje, com a maioria dos métodos de imagem, principalmente a ressonância magnética de próstata, a gente consegue fazer uma avaliação de imagem e identificar quem realmente precisa de biópsia de próstata. Então, a gente reduziu muito as biópsias com o avanço da imagem. Então, a gente sabe selecionar melhor quem são os melhores candidatos a fazer biópsia e não sair biopsiando todo mundo que tem PSA elevado. Agora, a partir de que idade se recomenda um exame de próstata? Então, isso é uma outra controvérsia que existe entre as sociedades no mundo inteiro. Algumas recomendam que a gente faça este rastramento a partir dos 45 anos ou dos 50 anos, dependendo de fatores de risco ou história familiar. Um conceito que tem se consolidado é colher um PSA, esse exame de sangue, aos 40 anos de idade, porque ele é um preditor importante do risco que você tem ao longo da vida de desenvolver câncer de próstata. Um PSA basal aos 40 anos. Então, a gente faz um PSA aos 40 anos e, baseado nesse resultado, a gente determina a frequência com que o homem vai ter que ser avaliado ao longo da vida. Então, esse é o conceito mais recente, fazer uma avaliação individualizada para cada paciente, baseado nesse exame inicial aos 40 anos. Agora, doutor Rafael, quais são os sintomas mais visíveis de que há um problema com a próstata? Então, o sintoma mais frequente, que é o que a maioria dos homens vai desenvolver ao longo da vida, são sintomas de dificuldade miccional, jato urinário mais fraco, tem que ir para o banheiro com frequência durante o dia, acorda à noite para urinar. Mas esses são sintomas relacionados, na maioria das vezes, ao crescimento benigno da próstata, hiperplasia benigna. O câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é assintomático até chegar numa fase avançada. Daí a importância do rastreamento, porque esses sintomas não são sintomas habituais no estágio inicial da doença do câncer de próstata. São sintomas relacionados ao crescimento benigno e a gente tem que fazer exames periódicos para diagnosticar o câncer de próstata de maneira precoce. Olha, eu vou fazer daqui a pouco a pergunta daqueles que dizem, não, eu vou deixar esse câncer aí porque ele vai me acompanhar até meus últimos dias. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de mulher, senão nós ficamos falando só com a nossa plateia masculina. A pergunta que veio, doutor Rafael Coelho, é, bexiga caída, o que é? É uma consequência do pato? Bexiga caída é uma expressão popular. É, então essa é uma expressão popular que engloba diversas patologias. Então, basicamente a gente está falando de alterações, prolapsos genitais na mulher, que é o prolapso do útero ou prolapso da bexiga, que chama-se cistocélia, esse é o termo, o mesmo do reto. Então, esse é um termo genérico para qualquer tipo de prolapso, seja de útero ou da bexiga, que acontece na mulher. E às vezes até para incontinência urinária. Então, tem mulher que diz que tem incontinência ou perdas urinárias e chama isso de bexiga caída. Então, a gente está falando genericamente de várias doenças que podem acometer o trato urinário da mulher. A mais frequente é a incontinência urinária e a segunda é a cistocélia, que é esse prolapso da bexiga na parede anterior da vagina. Então, isso a mulher às vezes sente como uma sensação de peso, ou mesmo ela sente esse prolapso, né? Ou se manifesta como perda urinária. Quando faz esforço, tosse, espirra, tem perdas urinárias. Então, isso é um termo genérico que engloba todas essas doenças. O amigo meu que dizia assim, eu sei que eu fiquei velho porque eu estou tossindo, espirrando e fazendo xixi na calça, tudo ao mesmo tempo. Esse é o amigo. Vai lá, doutor Rafael. Agora, mulheres têm ocorrência, têm recorrência, melhor dizendo, de infecção urinária. Elas são mais vulneráveis que os homens nessa questão? Então, é interessante. Isso é uma infecção extremamente frequente na população feminina, que é a infecção urinária de repetição. Por quê? Porque a uretra na mulher é mais curta e essa infecção é por via ascendente. As bactérias que infectam a bexiga são as bactérias que estão na flora intestinal. Então, ela tem que vir da flora intestinal e entrar na bexiga pela uretra. Como o homem tem uma uretra mais longa, é muito mais difícil para a bactéria entrar na bexiga e causar uma infecção urinária. Por isso que as mulheres são muito, muito mais propensas a ter infecções urinárias e infecções de repetição. Mas, basicamente, são bactérias que entram pela uretra, que é bem mais curta na mulher, e causam infecções. E tem transmissão por sexo? Então, não é que a transmissão é pelo sexo, mas o ato sexual predispõe a mulher a ter uma contaminação por essas bactérias que já estão lá. Então, é muito frequente a mulher ter infecção, toda vez que tem relação, tem infecção urinária depois da infecção. Então, não é que é uma doença sexualmente transmissível, mas o ato sexual predispõe que essas bactérias que estão lá na flora intestinal entrem na bexiga e causam infecção. Entendi. Doutor Rafael, agora vem uma pergunta. É verdade que cranberry, essa frutinha tão gostosa, ela comprovadamente é boa para o sistema urinário? Agora, me fale um pouquinho dessas lendas, ou de algumas verdades, não é? Ou é o caso do Romain, que fala que é muito bom para a próstata, para o homem, não é? Então, o cranberry, qual que é a ideia? Então, para a mulher ter infecção urinária, essa bactéria tem que entrar e grudar na parede da bexiga. O cranberry, ele tem uma substância, um metabólico que é eliminado na urina, que, em teoria, impede com que a bactéria grude na parede da bexiga e teria o potencial de diminuir a incidência dessas infecções de repetição. Então, isso é a teoria. Na prática, são diversos e diversos estudos tentando comprovar a eficácia do cranberry para diminuir a incidência de infecção na mulher. Casca? Não, pode ser tanto o suco como o suplemento, né? Eles são vendidos como suplemento. São as duas maneiras como a gente usa o cranberry. Então, quando a gente reúne todos esses estudos e tenta compilar os dados, a maioria deles chega à conclusão de que não tem uma eficácia comprovada do cranberry. Mas existem alguns estudos selecionados que favorecem o cranberry para diminuir a infecção urinária na mulher. Eu te diria que não tem nenhum malefício. O grande problema é a aderência, porque usar o cranberry por muito tempo, ele está associado a problemas intestinais, de estômago. Então, é difícil aderir ao cranberry ao longo da vida. Mas existe uma evidência pequena de que talvez consiga reduzir a infecção urinária na mulher. É a mesma coisa o romã para o homem, para a saúde da próstata do homem? O romã, então, ele tem propriedades antioxidantes. Então, como tudo que tem propriedade antioxidante, já foi estudado para prevenção de câncer. Como selênio, vitamina E, ou licopeno. Todas essas substâncias já foram estudadas. E o romã tem dois ou três estudos feitos para tentar ver se ele tem um impacto ou em reduzir a recorrência de tumor, para quem já tem câncer de próstata, ou a incidência. E esses estudos foram todos negativos. Então, não existe nenhuma evidência científica que favoreça o uso do romã para minimizar a incidência de câncer de próstata ou de doenças da próstata. Eu estou recebendo o Dr. Rafael Coelho, urologista, médico coordenador da equipe de uro-oncologia da Universidade de São Paulo. Uro-oncologia, quer dizer, é o câncer urológico. Isso. É uma área que trata de todos os tipos de câncer do trato urinário, seja bexiga, próstata, rim. Então, essas são as patologias mais frequentes dessa subespecialidade da urologia. E o mais exímio cirurgião por robótica do Brasil. Ele tem fama não só no Brasil. Eu sei que ele é muito modesto, não gosta dos confetes, mas a verdade deve ser dita. A sua fama já estrapola as fronteiras do Brasil. Tem muita gente que vem de fora do Brasil para poder se submeter à sua robótica. Você escolheu robótica, Rafael? Na verdade, foi assim. Então, a cirurgia robótica começou no mundo em 2000, mas aqui no Brasil... É muito nova. É. Tem agora 20 anos de evolução no Brasil. O Dr. Macito esteve aqui. Ele também é um dos grandes cirurgiões de robótica do país. Ela começou no Brasil em 2008. E foi bem no momento que eu estava fazendo uma especialização fora do Brasil, nos Estados Unidos. Então, foi o momento ideal em que aqui a tecnologia estava começando a chegar no Brasil. E eu já estava fazendo isso fora do país, nos Estados Unidos, onde eu praticava medicina. Então, foi um momento perfeito para voltar para o Brasil e ajudar na implantação dessa tecnologia aqui. Agora, a cirurgia robótica, ela é só para homem ou tem casos para mulher também? A cirurgia robótica, na verdade, ela serve para diversas áreas. Então, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia ginecológica, urológica, até cirurgia de tórax e cardíaca pode ser feita por via robótica. Então, qualquer tipo de patologia, praticamente hoje, pode ser tratada através da cirurgia assistida por robô. Então, é uma ampla grama de aplicações dessa tecnologia. Mas tem indicação para essa tecnologia? E ela é melhor do que a convencional, que se conhecia? Ela é claramente uma cirurgia menos invasiva. Então, ela permite que a gente faça cirurgias complexas, que antes só eram feitas pela via aberta, tradicional, de maneira minimamente invasiva. Cada especialidade vai ter seus nuances de indicações, mas de modo geral, ela transforma cirurgias complexas, abertas, em cirurgias pouco invasivas e de recuperação mais rápida. Agora, aqui na área das mulheres, nós temos uma pergunta assim. Quais são os cuidados, afinal, que as mulheres devem ter para evitar tais ocorrências? Essas tais ocorrências é a infecção urinária recorrente, a prevenção, etc. Você falou do cranberry, sem definitivamente afirmar que existe uma comprovação científica, não é? Falou do romã e como os dois existem mil outros alimentos que possam... Mas o que a mulher precisa fazer para ter cuidado, para não ter problemas? Então, essa é uma das coisas mais difíceis, né? Para quem tem essas infecções recorrentes, tentar evitá-las ou, pelo menos, minimizar, diminuir a incidência. Então, como eu falei, a bactéria que infecta a bexiga, ela já está presente no trato gastrointestinal. São bactérias da flora intestinal. Então, medidas preventivas são medidas de higiene local, para tentar evitar que a bactéria da flora intestinal entre na bexiga. Então, essas são medidas de higiene local, até quando, por exemplo, for fazer higiene genital, evitar com que as bactérias do intestino entrem no trato urinário, na uretra, que é o que causa infecção. E outras maneiras, como eu falei, a bactéria, para causar infecção, ela tem que grudar na bexiga, na parede da bexiga. Então, tomar dois a três litros de água por dia e ter uma mixão mais frequente, impede com que a bactéria grude na parede da bexiga. Bastante água. Exato. Bastante água e evitar ficar segurando, né? Porque se você fica segurando e deixa a bexiga cheia, é um ambiente propício para a bactéria proliferar e causar infecção. Entendi. Então, essa é uma das medidas eficazes para evitar a infecção. Bastante água, urinar com frequência, que a gente não deixa com que as bactérias proliferem dentro da bexiga. E por que as infecções urinárias, claro, eu acho que a resposta é natural, mas vamos fazê-la, elas viram mais recorrentes em mulheres de idade? Porque isso é interessante. Então, o estrogênio, né? Que é o hormônio feminino, ele tem um papel importante em impedir a proliferação da bactéria e essa bactéria causar infecção urinária, né? Então, com a queda do estrogênio ao longo da vida, isso aumenta a incidência das infecções. Uma outra medida que a gente pode fazer é o gel creme de estrógeno, então, no genital, para tentar evitar, feminino, para tentar evitar essas infecções. É uma outra maneira de minimizar a infecção urinária na mulher. Exatamente. Doutor Rafael, agora, inevitável a pergunta, de que forma a Covid-19 pode ameaçar a próstata, no caso do homem, essas infecções, no caso da mulher? Porque a próstata, a Covid-19, acaba incidindo em todos os órgãos do corpo. Qual é a sua visão disso? Qual é a sua conclusão, a sua convicção? Então, assim, o que é interessante, o Covid-19 tem que infectar uma célula, né? E um desses receptores que o Covid-19 tem que se ligar para entrar dentro da célula é um receptor que está amplamente presente na próstata, nas células da próstata. Isso já é sabido, né? Então, a gente sabe que o Covid infecta a próstata. Isso é uma das hipóteses pela qual o homem tende a ter uma infecção mais severa com o Covid do que a mulher. Então, a gente acredita que talvez seja mais difícil erradicar o Covid pela presença desses receptores no homem que facilitam a infecção da célula pelo vírus. Então, isso é uma hipótese. Afecções diretas na próstata, do tipo alterar a micção, dificuldade miccional, nunca foi comprovado com o Covid, mas existe essa hipótese que a próstata seja um ambiente propício a manter o Covid e dificultar a erradicação do vírus. Mas o grande impacto mesmo foi o impacto no diagnóstico. Então, a gente não tem diagnosticado o câncer de maneira adequada. Estima-se que 50 mil diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos no país por conta do Covid. Então, esse é que é o grande problema. Na verdade, a gente deixou de diagnosticar câncer de próstata de maneira precoce por conta da pandemia. E outras doenças que as pessoas se afastaram dos seus médicos e dos hospitais. Sem dúvida. É uma incidência maior de mortalidade por infarto. Então, as pessoas não têm procurado mais assistência médica por conta do Covid. Então, isso é uma grande preocupação que, apesar da pandemia e da gente ter que tomar todas as precauções, a gente tem que também continuar tratando as outras patologias que sempre existiram. Claro. Se a gente fosse fazer um ranking onde o Covid ataca, o coração seria o primeiro deles nesse ranking? Em termos de doenças que deixam de ser diagnosticadas, sem dúvida. São as duas mais frequentes. São as maiores causas de morte no Brasil, câncer e doença cardiovascular. E foram as duas mais afetadas pela falta de assistência durante a pandemia. Entendi. Agora, o crescimento da próstata é inexorável nos homens? Então, o crescimento da próstata em diferentes graus, ele acontece no homem ao longo da vida. Isso não é uma doença. Então, isso é um erro frequente. Crescimento da próstata não é patologia. É uma coisa quase que fisiológica no homem. O problema é quando o crescimento da próstata causa dificuldade para urinar. Entendi. Então, aí sim é uma patologia. É dificuldade para urinar relacionada ao crescimento da próstata. E aí tem um procedimento cirúrgico também? E aí tem tratamentos medicamentosos, que são a primeira opção, e alguns procedimentos cirúrgicos também pouco invasivos para resolver esse problema. Para resolver o problema. Agora, como é o mecanismo da próstata? Como é o mecanismo? E a libido? A próstata tem um papel fundamental na libido? Não, então, isso é uma confusão grande. Em termos orgânicos, a libido está relacionada à testosterona. Então, os níveis de testosterona têm uma correlação com a libido no homem. E a testosterona é produzida pelo testículo, não pela próstata. Então, há, por exemplo, quem acredite, olha, vou fazer uma cirurgia da próstata, vou ficar sem libido. Isso não é verdade. Porque a próstata não é responsável pela produção da testosterona. Então, isso tem que ficar claro. As pessoas confundem a relação próstata e libido, quando, na verdade, é com hormônio masculino, que não é produzido pela próstata. Agora, uma pergunta que veio, não sei se tem a ver com esse contexto todo aqui. É importante fazer circuncisão? Então, a circuncisão, ela tem alguns benefícios muito claros, né? Então, ela é recomendada, por exemplo, na África, de maneira rotineira, porque ela diminui a transmissão de doenças como HIV, como HPV. Então, isso é claramente reduzido. Ou outras úlceras genitais, como sífilis, isso é comprovadamente inferior a risco de transmissão para quem fez circuncisão. Então, nesse sentido, a circuncisão é benéfica. Então, em países africanos, onde a transmissão sexual, por exemplo, do HIV, ainda é muito alta, se recomenda de rotina a circuncisão. Sim. Mas são tantas perguntas aqui que eu não sei para onde eu vou. A falta de frequência de atividade sexual prejudica a próstata? Prejudica tudo, né? Prejudica o mundo. A mulher também. É interessante essa pergunta também. Não existe um número de, nem de relações ou de ejaculações que o homem tem que ter ao longo da semana ou do mês. Isso não tem nenhuma comprovação de benefício ou malefício. A única correlação que existe é basicamente estudos tentando comparar o número de ejaculações por mês e o risco de câncer de próstata. E tem um estudo que comparou quem tem mais de 21 ejaculações por mês e quem tem 7 ejaculações por mês e mostrou uma pequena redução na incidência de câncer de próstata. É um estudo cheio de problemas. Foi extremamente criticado no ambiente médico, mas existem alguns estudos com uma pequena correlação de maior incidência de ejaculações e menor risco de câncer de próstata ao longo da vida. Se falou também, e a pergunta veio, se o sol, que é a vitamina D, o sol teria um efeito específico na próstata. Então é outra coisa. Tudo isso que a gente está dizendo é o que a gente chama de quimio prevenção para câncer de próstata. Que são, como a gente falou, do licopeno, selênio, isso já foi muito estudado. O licopeno é a substância do tomate. Do tomate. Então, uma delas é a vitamina D. E a correlação vitamina D e câncer de próstata também não é muito clara. Então já se mostrou que níveis muito baixos ou níveis muito altos de vitamina D talvez se correlacionem com um risco maior de câncer de próstata. É mesmo. Então, o que a gente tem que ter níveis adequados. Então talvez suplementação de vitamina D para manter o seu nível de vitamina C no padrão normal tenha algum sentido. Agora, tanto quando ela é muito baixa quanto muito alta, correlação talvez até de piora da incidência da doença. Por que alguns cânceres de próstata, os médicos preferem não operar? Falar a pergunta. Carrega isso até os seus últimos dias. Que você não vai morrer disso. Então esse foi um dos grandes avanços na nossa área nos últimos 20 anos, eu te diria. A gente, ao diagnosticar alguns tumores de próstata, a gente diagnostica também tumores indolentes, que são esses tumores de lenta progressão ao longo da vida. E esses tumores a gente sabe que não precisam ser tratados de maneira imediata, porque às vezes os pacientes desenvolvem outras doenças muito mais importantes que um câncer de próstata que demora 15, 20 anos para evoluir ou para progredir. Então a ideia hoje é que essa é uma doença extremamente heterogênea e que os tumores de pouca agressividade indolentes não precisam ser tratados. Eles podem ser acompanhados e tratados apenas se houver progressão. O uso da finasterida, essa substância que é para a gente usar contra a queda de cabelo, ela diminui libido, mito ou verdade isso? Então, a finasterida é uma substância que foi estudada inicialmente para tratamento da hiperplasia benigna da próstata e ela é usada até hoje. Aí inicialmente foi para isso? Para a hiperplasia benigna, até hoje ela é utilizada com esse propósito, mas numa dose maior, que é uma dose de 5 miligramas. Para a queda de cabelo se usa a mesma substância numa dose menor, de 1 miligrama. Qual que é a função da finasterida? Ela inibe uma conversão da testosterona num metabólito importante que atua no cabelo, porque a alopecia androgenética é por conta da testosterona. Então, a ideia de usar essa substância na queda de cabelo é inibir a produção de testosterona no folículo que vai levar à queda de cabelo. Então, a finasterida, nos estudos grandes, ela tem correlação com queda de libido, uma vez que ela inibe a metabolização da testosterona. A incidência é pequena. Nesses estudos para a próstata, em torno de 2% e a queda de cabelo na dose menor, menos de 1% de risco de alterar a libido. E de maneira geral é irreversível. Você para o medicamento e a libido é reestabelecida. Mas existe sim essa correlação numa baixa incidência, mas ela pode acontecer. Doutor Rafael, muito obrigado. Rafael Coelho, ele volta. Calma. Vamos, a gente vai, não é? Alterando as especialidades aqui, dentro do nosso check-up. E o doutor Rafael, generosamente, já concordou em nos auxiliar nos esclarecimentos. Quanta coisa nós ficamos sabendo hoje. Obrigado, Rafael. Maurício, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar e vai ser uma honra poder voltar no seu programa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.